Tu, razão dos meus versos Tu, razão dos meus versos Não te esqueças que na estrada da vida em que deslizas Deixas o aroma e sonhos que idealizas Mas vê se na vaidade não tropeças Espero que para mim nunca arrefeças o calor deste olhar Que em doces brisas te segue na amplidão do chão que pisas Seja qual for a rua que tu deixas Em cada passo teu sinto a cadência do meu coração Ávido por ter-te e poder mergulhar na tua essência Espero que no corpo quase inerte possa sentir a interna efervescência Toda a beleza que o teu corpo verte Um poema de Batista Oliveira Hino trazias no teu corpo a volúpia dos sentidos Dito por Maria de Encanor São Gonçal Dito por Maria de Encanor São Gonçal